Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Cyberpunk 2077. Eu vou deixar para vocês aí como salvar o The Lime fazendo a missão final dele. Completando a missão, você vai ganhar o carro dele e precisa de alguns requisitos aí para você iniciar a missão. É necessário ter a força do nível 10 também, beleza? Então é isso aí, bora lá. Para a gente abrir essa porta, a gente vai precisar dar uma volta aqui atrás. Vai ter uma entrada secreta aqui em cima desse prédio. Após você entrar no prédio aí, agora é só seguir o vídeo, beleza? Seguir todos os passos que você vai conseguir completar a missão. É bem fácil. Beleza pessoal, então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Qualquer dúvida, comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.